Microsoft PowerPoint, alterar tema do slide. Pois bem, depois que nós temos aqui o nosso slide criado, os nossos slides criados, a nossa apresentação, então digamos assim, ah, mas eu não gostei desse tema aqui. Se você vier aqui no menu arquivo novo, você vai criar um novo, uma nova apresentação, de acordo com o tema que você escolher aqui, ok? Mas, mas, você pode vir aqui assim, diretamente aqui em cima na guia design, design, nós temos aqui dentro os temas, que eu até já dei uma pinceladinha por cima, né, sobre eles. Esses temas aqui, ó, cliquei no botãozinho errado, desculpa. Então aqui dentro de design eu tenho aqui a minha galeria de temas, tá? Então basta que eu escolha um ou outro tema, lembrando que ele vai aplicar para todos eles, diferentes, tá? Indiferente de qual slide você esteja. E aqui eu consigo abrir, ora, mais. Cada tema usa o seu próprio conjunto exclusivo de cores. Então eu posso abrir aqui. E esses aqui são os meus temas, tá? Então olha só, então eu posso modificar, não, eu quero esse tema aqui, por exemplo. Então ele vai aplicar a estrutura para todos os demais temas. Eu quero esse tema aqui, né? Então, de acordo com o layout que você escolheu, ele vai aplicar aquele tema. Olha só, aqui a questão do título. Ah, não gostei? Não tem problema, você vem aqui e você troca. Você vai escolher, claro, de acordo com o que você vai fazer. Se você for fazer a impressão desses slides, como nós vimos na aula anterior, a parte de impressão, eu te aconselho a você colocar cores mais claras de fundo, né? Por exemplo, um slidezinho assim, aqui tá muito branco até. Ó, mas aqui tu pode colocar para impressão que não tem problema. Por exemplo, assim, uma cor mais suave. Mas nem aconselhava muito colorido, tá? Porque, por conta da impressão, não é nem questão de você gastar tinta. Tinta tu pode ter para gastar, não tem problema. O problema é que no papel, quando você coloca muita tinta, ele fica borrado. Por mais que você use um papel de fotografia. Então, geralmente, quando é para impressão, você usa um tema mais sóbrio, digamos assim. Mas com cor mais neutra, né? Quando você quer fazer um slide para apresentação de uma palestra, apresentação de um trabalho de escola, aí você pode usar, abusar das cores. Colocar aqui uma cor preta, olha só, um slide pretinho aqui, um colorido, né? Que daí a fonte vai ser clara e ele vai destacar. Outra coisa que você pode fazer também aqui, ó, é você modificar. Cada um desses temas tem um conjunto de cores próprias, ó. Onde você pode modificar as cores, veja, do tema. Ah, eu não gostei. Eu gostei do tema, mas não gostei da cor. Tranquilo, vou trocar aqui, colocar um azulzinho, fundo preto. Olha aqui, ó. Bah, cara, adorei demais esse tema aqui, mas não gostei das cores. Então, vou colocar um verdinho, colocar um tema fundo liso, né? É assim por diante, ó. Então, você pode escolher aqui. Ah, eu quero pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui eu achei legal demais. Parece um ângulo, assim, de filmagem e tal, né? Aquele enquadramento, mas não gostei da cor. Tranquilo, troca. Então, isso aqui você pode brincar à vontade. Então, primeiro você escolhe um design. E cada um desses designs tem um conjunto de cores um pouquinho diferente. Ok? É isso aí. Pratique. E agora, no nosso próximo tutorial, vamos trocar, vamos modificar, vamos formatar, então, esse design. Certinho? Então, é isso aí. Vejo você logo mais no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.